2-3-2, é 2-3-2, é 2-3-2, é 2-3-2, é 2-3-2, é 2-3-2 Um dia eu estava inaugurando uma escola digna em Turiaçu e quando eu olhei para o meu lado vi que a Lisiane estava chorando. Quando eu percebi isso, eu decidi que ela deveria ser nossa candidata ao Senado. Ela conhece os problemas do povo, porque sentiu na própria pele. A Lisiane é ficha limpa e vai me ajudar a continuar mudando o Maranhão para melhor. Participar da entrega de uma escola é algo que mexe com a minha alma, sabe? Dividir uma tarefa escolar com uma irmã, conforme eu caso com a minha irmã, dividir o fardamento escolar. E hoje, assim, quando o Flávio dá a farda para a criança, entendeu? Dá o livro para a criança, quando ele tira uma escola de type, constrói uma escola digna. Meu Deus do céu, é algo assim que mexe muito com a minha vida. Ela sofreu tudo o que o povo sofre e que superou tudo isso, sendo uma grandiosa estudante, se formando na Universidade Federal do Maranhão, como jornalista, ela se torna uma inspiração para nós. A Lisiane é uma mulher de garra, é uma mulher de luta, que sempre esteve do lado do povo maranhense. Que o país, ele pode mudar através das pessoas que têm um compromisso com a juventude, que têm um compromisso com a mulher. Ela tem a nossa cara, ela tem a nossa fala. É Lisiane, a gente vai conseguir. 2, 3, 2, é 2, 3, 2, é 2, 3, 2. Da Clarice, da Fernanda, do Tião e do José, da Ana, da Maria, do Antônio e do Piné. Lisiane Senadora. É do povo, é ficha limpa, é 2, 3, 2.